O orquestra foi criada há basicamente dois anos, recentemente, e esse projeto do orquestra abrange todos os bairros do entorno periférico da região de Campo Grande. O projeto funciona três vezes na semana, contém três polos, um polo do projeto matriz aqui no bairro Jardim Tayaná, aos pontos do Estrela d'Alva, outro polo que nós temos pequeno no bairro São Conrado e outro no Jardim Noroeste, abrangendo toda essa questão de aplicar a música, não só como questão de cidadania e profissionalismo, mas também como uma questão de humanizar a criança desde que tenha idade. E hoje para nós é uma satisfação a gente estar participando, recebemos já de imediato o convite do Fraternidade, do Papa Wagner, que nos tem recebido com carinho, apoiou esse nosso projeto e nos convidou para que fizéssemos aqui a abertura. Para nós é uma grande honra fazer a abertura de um evento como esse de proporção internacional no Fraternidade Sem Fronteiras. Eu acredito que vai ser um ponto marcante a partir de agora na vida do orquestra. Filarmônica Jovem Emmanuel. Isso aí.